Hoje vamos fazer um teste super interessante. Será que dá para regular o pH do sabão com apenas suco em pó? Então venha comigo conferir esse vídeo super interessante e nele também mostra uma técnica nova para você fazer seu sabão sem precisar de água fervendo. Já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação toda vez que tiver vídeo novo. Então vamos para a receita de hoje. Gente, essa ideia veio de um inscrito aqui do canal, tá? Mas como é para a gente testar coisa nova, eu vou fazer em pouca quantidade, tá? Aqui na minha bacia eu tenho 10 litros de água e vou usar suco em pó, tá? Desse mais baratinho que vende no mercado, que cada um é centavos, tá? Coloquei um aqui só para já deixar uma cor bonita no nosso sabão. Vou misturar muito bem e também vou adicionar, já que vocês estão gostando tanto do DTA, vou adicionar 8 gramas de EDTA, tá? Quem não sabe, o EDTA vai servir para deixar o sabão transparente, ele tira as impurezas da água, tá? Que vem da torneira e também estabiliza a sua receita fazendo com que ela não separe. Show! Essa é uma explicação resumida do que o EDTA faz. Já estou colocando aqui o segundo sachê de suco em pó, tá? Esse suco que eu estou utilizando, gente, é de laranja, tá? Para ficar um cheirinho bem forte de laranja. Então usei dois sachês até agora. Vamos fazer o sabão e vamos ver se dá ou não dá para regular o pH só com suco de pozinho. Aqui eu tenho meu EDTA, que eu já diluí em água, tá? 8 gramas. Vou colocar na nossa receita e misturar. E vamos começar a fazer a nossa base. Gente, essa base que eu vou ensinar hoje para vocês é uma base praticamente igual às outras, sendo que nós não vamos precisar colocar água quente, tá? Eu vou ensinar vocês como fazer. Esse meu copo de medida aqui tem 1 litro. Eu vou colocar 400 ml de óleo novo, tá? Óleo de fritura mesmo. Ah, Bernardo, se eu quiser usar óleo usado, pode? Pode usar, gente, tranquilamente. Sendo que o óleo não pode conter gordura animal, tá? Se tiver gordura animal, não vai funcionar. Show! Vou adicionar a mesma quantidade de óleo, a mesma quantidade de álcool. O álcool que eu estou utilizando é o 70%. Se eu utilizei 400 ml de óleo, vou adicionar 400 ml de álcool. Já peguei aqui outro copo de medida e nesse copo de medida eu vou colocar 128 gramas de soda cáustica em escamas, tá? No caso eu queria 125 gramas, mas foi 128, então vai 128 mesmo. Agora vou colocar nesses 128 gramas de soda cáustica, eu vou colocar 200 ml de água em temperatura ambiente. Na hora que a gente colocar água, a soda vai esquentar, ela vai diluir e nós vamos usar ela quente mesmo, tá? Olha aqui, gente, estou colocando aqui 200 ml de água, que é um copo americano desse aqui. Vou mostrar muito bem, essa soda que eu uso, ela é muito boa, ela dissolve rapidinho, tá? Para quem tem interesse em comprar os materiais soda, bicarbonato, essência, tudo que é para fazer sabão, tem o nosso grupo de ofertas aqui embaixo na descrição, tá? É só você clicar que vai ser direcionado pelo WhatsApp e lá você pode comprar os seus produtos. Entrega para todo o Brasil. E se você quer virar um expert em fazer sabão caseiro e ganhar um dinheiro legal com isso, eu vou também deixar o meu curso aqui no primeiro comentário fixado, sabão caseiro lucrativo, onde você vai aprender do básico ao avançado de como fazer o seu próprio sabão. Seno líquido, quimbarra, desinfetante, amaciante, sabão glicerinado, cloro, tem de tudo. Então vale super a pena vocês conferirem, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Bom, gente, ó, agora já minha soda já está dissolvida ali, quente, tá? Bem quente. Estou misturando muito bem o óleo e o álcool e vou colocar a soda aos poucos, tá? Olha isso. Olha como vai pegar ponto rápido, tá? A gente está fazendo no copo. Não tem mistério algum, não vou cortar nenhum vídeo para ninguém achar que eu fiz algo de diferente. Tá, ó, coloquei aqui a soda toda, completou um litro aqui desse meu copo. E agora é misturar, ela vai começar a escurecer, ficar transparente. E quando ela começar a clarear, se preparem porque já está pegando um ponto de vela, tá? Sendo que o ponto de vela que vai pegar, vai pegar fervendo e é aí que você vai fazer a mágica acontecer. Olha isso aí, ó. Pegou o ponto de vela, tá vendo que está fervendo? É nessa hora mesmo. Pegou, puxou a bacia e jogou dentro da sua bacia para você não precisar usar água fervendo para fazer esse sabão. Olha isso, gente, que facilidade. Não tem mistério. Pronto, já virou o nosso sabão, tá vendo? Sem precisar esquentar água nenhuma. Super fácil. Agora vamos para o teste do suco, tá? Já usamos dois sachês e eu vou colocar mais e vou testando o pH até ver se vai ou não regular o pH. Ah, gente, mas antes, para dar uma espessada aí nesse sabão, eu vou usar sal, tá? Duas colheres de sal dissolvido no sabão mesmo, tá? Só para dar uma engrossada nele, porque conta do ácido cítrico que tem no suco, deu uma afinada no sabão e eu não gosto de sabão ralo, vocês sabem disso. Então eu estou dando uma espessada nele. Bernardo, por que você não está usando o bicarbonato? Se a intenção do vídeo é diminuir o pH com o suco, se eu coloco o bicarbonato, eu vou estar roubando, né? Então não vale. Então eu coloquei o sal, que o sal não vai mexer em nada no pH do sabão, tá? Bom, gente, agora eu estou acelerando o vídeo, tá? Porque eu não tenho porquê eu ficar enrolando aqui com vocês. Agora eu só estou colocando sachê de suco e medindo o pH. Sachê e medindo o pH. Sachê e medindo o pH. Não estou fazendo nada além disso, tá? E vou falar para vocês, até agora aí foi em cinco sachês. Agora por último já está no décimo sachê, acabou, não dá mais. Testei o pH e continuou alto, tá? Continuou 11, 10, por aí, tá? Não baixou nada o pH com o suco. Então, reprovado. O suco não baixa o pH do sabão, pelo menos do meu não baixou. Então agora vamos regular ele com o bicarbonato mesmo. Aí eu estou despejando 150 gramas de bicarbonato de sódio diluído em 500 ml de água, tá, gente? Não tem mistério. Agora é só misturar, acabar de colocar o bicarbonato e ir misturando, misturando, misturando. Vai dar uma espessada. Ele vai dar uma potencializada no sabão. E o bom, gente, não é para você colocar os 10 sachês de suco em pó. Isso aí foi um teste, tá? Mas se você quiser fazer com suco em pó só para dar uma cor e uma glicerinada no seu sabão, usa aí uns dois, tá? Que já está de bom tamanho. Show? Olha a textura que ficou, tá vendo? Agora eu vou deixar ele descansar e vou medir o pH aqui rapidinho com vocês para vocês verem que o pH abaixou e chegou num pH bom. E olha aqui, gente. pH 8, tá? Um verde bem clarinho. Show? Já dá para usar e usar para lavar roupa, lavar louça, tá? Eu vou usar para lavar louça porque ele está bem glicerinado, porque foi suco aí de saquinho, tá? De sachê. Então ele está bem cheiroso e bem concentrado. E depois de deixar meia hora descansando, aqui, gente, super grosso. Lindo, lindo, lindo. E essa técnica sem água quente é super fácil de fazer. Não tem erro. Show? Então curta, comente bastante aqui nesse vídeo se você gostou ou se você quiser mais testes desses. É só colocar aqui nos comentários que eu vou ver. E se for interessante, eu testo, tá? Se você está chegando hoje aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar um vídeo novo. Então vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.